Vou dizer o que sei, lugar sem lei que me incendeia Ó você, meu amor, viveu sem ver evidente o espaço, eu sei Nessa noite equatorial eu vou sair outra vez Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar O arador tropical, lugar sem lei Meu adeus, minha filha, meu adeus sideral Ninguém do novo, nessa noite nasceu seu pai Pelo dia equatorial eu vou sair outra vez Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar Onde morre a brilha do meu silêncio Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar Nessa noite equatorial eu vou sair outra vez Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar Onde morre a brilha do meu silêncio, vou te buscar